O prestígio de vocês aqui conosco, vamos dar prosseguimento ao nosso ciclo de palestra Sena Madureira, mas antes eu queria, em cima do ciclo mesmo, falar alguma coisa, além dessas boas-vindas, a respeito da próxima palestra. Nós não vamos ter palestra no dia 8, em função do 7 de setembro, na véspera, além do que nesse mês de setembro nós teremos 5 quinta-feiras, o que não é muito normal, que começa o dia 1º já numa quinta-feira. Então, a nossa próxima palestra, se é bom marcar, será no dia 13 de setembro, que não é uma quinta-feira, vai ser na terça-feira. Então, eu estou falando isso porque a gente se vicia de estarmos sempre juntos aqui na quinta, e vai ser numa terça-feira, por necessidade do palestrante. Quem é esse palestrante? É o Rodrigo Pimentel. E, inclusive, nós não vamos fazer aqui, à luz do que nós tivemos a palestra dele da última vez, da última vez que ele esteve aqui, que encheu aqui e não deu, foi uma confusão tremenda. Então, nós vamos fazer lá no quinto andar, no Salão Nobre. Então, a palestra vai ser lá e vai começar 13h30, mais uma mudança. Por quê? Porque ele vai fazer a apresentação desse novo documentário que ele está trabalhando. Já está pronto e ele vai apresentar para a gente o documentário. Além do que, ele vai se fazer acompanhar do comandante do BOP, que vem fazer uma participação, só para enlouquecer as ideias. Ele vem falar a respeito dessa confusão que nós tivemos aí no Rio de Janeiro, que nós estamos tendo no Rio de Janeiro, como hoje o Fachel. Eu não vejo a Globo, não, uma minha mulher fanática pelo telejornal. Aí eu vi o Fachel falando. Nosso jornal continua, como sempre, começando com notícias ruins. Eu até achei estranho o Fachel falar aquilo. E já começou a falar de tentativa de assalto no Shopping Tijuca, um negócio desse que houve lá. E esse comandante do BOP, o Tenente-Coronel Uria, ele vai falar justamente essas mortes que nós tivemos aí em três operações e tudo, e trazer, vamos dizer assim, a outra versão que não da mídia. Então vai ser interessante. A base da palestra vai ser a segurança pública, mas nós tivemos que fazer essas arrumações aí, 13h30 começar e ser na terça-feira. Então, isso é o principal que eu queria falar. Esse mês de setembro, nós vamos ter um pouco de mudança aí, no que a gente está acostumado, no tipo de temas que nós trazemos, mas eu acho que vale a pena, porque a gente não pode nunca esquecer que esse mês de setembro é singular. Nós estamos no bicentenário da nossa independência. Então, nós vamos cair um pouco mais, como é hoje, para o lado da nossa brasilidade. Certo? Então, esse é o fulcro da ideia. Está ok? Então, dia 13, então, nós teremos o Entre Lobos e a Sociedade Brasileira Refém do Crime, com o Rodrigo Pimentel. Dia 21, que também vai ser na quarta. Mas eu vou avisando. E nós teremos aqui, vai vir aqui um especialista, comandante Mariguerra, Leonardo, que vai nos falar sobre a geopolítica corrente internacional, síntese de um mundo em crise. Fundamental, que é para nós entendermos que o que se passa aqui dentro não é estanque. O que se passa aqui dentro, o que eu digo, é do Brasil. Nós vamos entender, inclusive, por que nós somos a bola da vez, por que todo mundo olha para a gente e olha não é com um olhar bonzinho. Então, é dia 21 de setembro, quarta-feira também, para poder utilizar o nosso palestrante. E vamos fechar, no dia 29, com o general Bergo, o mesmo presidente do Instituto de Geografia e História e Militar do Brasil, que vai nos falar sobre a teoria do conflito. E essa palestra, inclusive, vai ser junta com o Instituto de Magistrados do Brasil. E depois, no dia 6, nós já vamos começar a voltar à nossa batida normal. Não podemos esquecer que nós estaremos entrando no outubro rosa. Então, sempre tem uma significância. Bem, então, mais uma vez, reforço as boas-vindas a todos. E, para não tomar mais tempo do nosso palestrante, eu vou passar ali o seu currículo, o extrato do currículo. O currículo dele é isso tudo aqui. Mas eu não vou ler isso tudo, não, porque é a pedido dele mesmo. Mas eu vou... é sempre um prazer falar. É um conhecido de algum tempo. Ele é diretor cultural do nosso co-irmão, o Clube de Aeronáutica. E, seu nome completo, Araquém Hipólito da Costa, formado pela Escola de Aeronáutica em 1968 e permanecendo na ativa até 1997, atingindo o posto de coronel aviador. É natural do Rio de Janeiro. Tem vários cursos militares, aperfeiçoamento, Estado Maior, preparação de instrutores, curso de guerra aérea na França, e política e estratégia aérea espaciais. É também formado em arquitetura e urbanismo, pela Faculdade Bennett, filosofia pela Faculdade de Filosofia Eclesiástica João Paulo II, teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, licenciatura em filosofia, no Instituto Metodista Bennett. É mestre em ciências aérea espaciais. E eu gostaria de salientar que o coronel Araquém, ele é também artista plástico, e realizou 21 exposições individuais, destacando-se, Museu de Arte Moderna no Rio, Memorial da América Latina em São Paulo, e Casa Raimundo Sela em Fortaleza. Eu já tive a oportunidade, também tem o Centro Cultural Correios, participou de mais de 600 exposições coletivas no exterior e no Brasil, Paris, Bogotá, Bruxelas, Frankfurt, Lisboa. Recebeu o Prêmio de Viagem ao Exterior, com melhor exposição em 2004, a Galeria Ibeu, e Prêmio de Aquisição dos Salões de Abril de 1973 a 1974. Foram publicados quatro livros sobre a sua obra, Araquém, Marcas do Tempo, Biblioteca e Amiluco. E lecionou pintura também no ateliê do Biblioteco de Artistas de 2000 a 2002. E lecionou Filosofia da Arte na Casa da Cultura da Universidade de Estácio de Sá. Atualmente, ele é diretor do Departamento Cultural do Clube de Aeronáutica, como eu havia dito, editor da Revista Aeronáutica, editor dos ensaios do pensamento brasileiro, coordenador do curso do pensamento brasileiro, que ele vai dar alguma ideia para nós aqui, e coordenador do curso do pensamento aeronáutico. Olha, falei a beça, mas vale a pena. Então, com os senhores, Coronel Araquém, por favor. Bom, Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Depois do almoço, sempre difícil, não é? Generais da presença, nós temos o presidente, que foi presidente do Clube de Aeronáutica, o Brigadeiro S. Brás, meu antigo comandante, Alberto Salizone, está aqui também na FAB. Então, eu quero primeiro agradecer a presença. Eu acho importante as pessoas que têm interesse e participar de uma apresentação, é sempre um motivo de alegria no Brasil. Eu, antes disso, eu falei, eu acho interessante falar do tema em si, é como é que esse pensamento brasileiro chegou no Clube de Aeronáutica. porque é um assunto que muita gente desconhece e não é um curso de história do Brasil, do pensamento brasileiro. Esse assunto veio a entrar no Clube de Aeronáutica até vendo um grupo muito pequeno, que eram filósofos que tinham essa estrutura de pensamento. era o Antônio Paim, o Miguel Realali, que todos eles já falecidos. E hoje, do grupo, só tem o Ricardo Vélez, que está morando em Londrina, e o Francisco Martins, que mora aqui no Flamengo, mas está com 97 anos, não está saindo mais de casa. Mas como é que surge isso? Nós, no Clube de Aeronáutica, começamos a fazer alguns cursos para iniciar a parte cultural, quando um filósofo da Academia Brasileira de Filosofia, Ricardo Modeno, que faleceu também já, e ele me apresentou um coronel da FAB, o ex-Franciso Martins, que era doutor em Filosofia, e aí eu fui conversando com ele, não almoçando, e ele começou a mostrar o que era o pensamento brasileiro. Na realidade, eu demorei a entender, acho que mais de dois anos, para saber realmente o que significava isso, o pensamento brasileiro. Eu vou entrar nesses detalhes, mas é interessante porque esse grupo que tentou montar o pensamento brasileiro, porque não é uma coisa de agora, é uma estrutura de pensamento, o pensamento de uma nação. E como é que surgiu esse pensamento? Mas eles, de certa maneira, foram rejeitados. em diversos lugares. O mundo acadêmico apertou. Eles montaram um curso de mestrado na PUC, aqui do Rio de Janeiro, e ficaram durante cinco anos. Antônio Paim estava coordenando. Mas aí houve uma briga nesse mundo acadêmico. O Padrinho Mavaz, que era lá da PUC, era marxista, e eliminou o grupo lá da PUC. E depois esse grupo foi para a Gama Filho durante um tempo, que era o pensamento luso-brasileiro. Também foi colocado para escanteio. Houve outras tentativas em outra universidade, mas não foi possível. Então, como entrou no Clube de Análgica, isso entrou por volta de 2004, com o Brigadeiro Frota, que estava lá. Eu estava lá no Departamento Cultural, e começou esse processo. Depois entrou o Brigadeiro Batista, e deu o prosseguimento. Entrou o Brigadeiro Vinícius, também deixou, continuar. E hoje está com o Pérez, o Brigadeiro Pérez, que está existindo esse curso. Então, tem uma estrutura de curso mesmo, e está resistindo ao tempo. Mas lá, num ambiente que foi aceito, porque trata desse... O que é essa questão? Quem somos nós? Que nação é essa? E qual o sentido da nossa nação? Esse era o estudo base. É um estudo de entendimento. Mas eu vou passar mais à frente, para ficar melhor. Pode passar o próximo. Ali estava o pensamento aeronáutico, porque tem dois grupos de estudo, o pensamento brasileiro e o pensamento aeronáutico. Estão interligados. Mas vamos ao que interessa hoje, para a gente ganhar um tempo. O nosso mar aqui é o pensamento, depois vamos falar sobre liberdade e verdade, cultura ocidental, a formação das nações, Portugal e a descoberta do Brasil, o que é identidade nacional, as influências no pensamento brasileiro, até chegar ao nosso pensamento brasileiro, propriamente dito. Está certo? Então, é um caminho, assim, meio... Talvez um pouco cansativo e pesado, porque a gente entra na esfera do pensamento. Eu sei que, às vezes, essa reflexão é um pouco cansativa, mas nós vamos levá-lo de uma maneira a entender esse processo do pensamento. Então, não sei se estão vendo a imagem aí atrás. Essa luz... Só um minutinho. Essa luz aqui dá para ver, não dá? Esse quadro? Apaga. Está vendo? Isso é um quadro. Eu fui a uma exposição e vi esse quadro e eu não entendi. Na realidade, eu não entendi. Não é um entendi. É um todos... Era uma cena de batalha e todos estavam mortos. E não tinha ninguém em pé, todo mundo morto já, né? Eu fui aquilo para casa e não chegava a uma conclusão. Por que era isso? Isso ficou na minha cabeça. Bom, enfim, no dia seguinte que fui entender. Uma coisa simples, óbvia, brulante. Morreu, não fica ninguém em pé. Todo mundo está caído. Então, o homem morreu, vai embora tudo. Só fica um corpo estendido no chão. Ninguém fica sentado nem conversando morto. Então, isso mostra a força do que o homem é. O que dá ânimo a ele. O que dá ânimo a esse corpo está em pé. Essa é uma questão importante e eu vou pedir para passar o... Eu vou entrar também numa afirmativa aqui teológica. Quer dizer, a estrutura do pensamento teológico, da religião, o que que ela entende como espírito. Eu não sei se está dando para enxergar, a letra está pequena, mas eu vou falar ali em cima. O que que entende por espírito? o espírito não criado é Deus. O espírito criado em um ser vivo, sem corpo, é um anjo. Anjo não tem corpo, mas ele tem forma. Então, ele se apresenta pela forma. O homem é o que tem corpo e vem nesse corpo para se aperfeiçoar. Então, no momento que esse espírito, que ele aqui diz no início, o que que é espírito? É um ser incorpóreo dotado de intelecto e vontade. Então, o que que é o espírito? Aquilo que tem inteligência e vontade. Quando ele entra no nosso corpo, é a alma humana. Quer dizer, ele vai começar a sentir a questão do corpo. Ele deixa de ser o espírito para ser a alma humana no momento que está no corpo. Então, nós vamos trabalhar nessas questões do espírito. Então, essa é uma afirmação teológica que é a inteligência, o intelecto que é que entra no homem. Vamos prosseguir. Mas, eu sei, não sei se alguém concorda, discorda, isso existe, discordância, claro, o grupo materialista não vai pensar dessa maneira, mas nós vamos chegar a esse ponto aí. o que ele aqui é aquela escultura de Rodin, o pensador. Você tem um pensamento, mas a pergunta que vai chegar é o que é pensar. Então, como é que eu penso? Como é que é esse pensamento? um filósofo Heidegger, alemão, no tempo do pré-nazismo lá na Alemanha, era um homem que fazia palestra e tudo isso, ele tem um livro que chamou O que é pensar? Ele vai dizer que pensar é escutar. Então, eu tenho que escutar para pensar. E passando a próxima, vamos entrar aqui num filósofo Heráclito de Éfeso, Heráclito de Éfeso, e ele ia para o oráculo para escutar o que se falava no tempo. Então, esse é o processo, é escutar. o Heráclito foi um filósofo que deixou só fragmentos, não deixou nada escrito, só fragmentos. Um dos fragmentos interessantes que ele deixa, que ele vai pelo lado militar, muito interessante, ele diz que a guerra é a mãe de todas as coisas, de todas as coisas é a rainha, porque ele tinha um princípio, um entendimento na cabeça dele, que não existia uma separação entre guerra e paz. ódio e amor, eles estavam acontecendo ao mesmo tempo, mas não existia uma separação. Então, ele, nesse tempo de Artemis, para escutar o oráculo. Então, a gente já fica pensando o que significa escutar, mas cada um tem sua própria experiência de vida e está entrando aqui no entendimento da importância de saber pensar. Bom, mas não só ele, aqui tem uma imagem do Cristo que faz, ele está numa reflexão e ele, muitas vezes, ia meditar, pensar. Então, a oração também é uma forma de pensar. Não é isso? É uma forma de você ter uma resposta para aquilo que você está procurando. Tem um outro pensador, filósofo, Emmanuel Levinas, um francês e ele vai dizer o seguinte, também é possível você escutar com o outro. Ele parte o princípio seguinte, Deus não se manifesta aqui, mas ele pode, através do outro, conduzir determinadas questões. Eu não estou falando de um bate-boca, de uma conversa informal, uma não conversa que o outro participe exatamente desse contexto que está se vivendo. Então, através do outro, você pode escutar alguma coisa que lhe faz pensar. Eu só estou trazendo essas questões porque cada um vai ter a sua maneira da estrutura de pensar. Mas, as questões mais complexas da nossa vida, as coisas que a gente tem que resolver, gente, como é que vai resolver isso? Através do pensar e escutar aquilo que tem que ser escutado sem perturbação e a gente entender o que está sendo falado. Então, pode passar. Então, vamos entrar em uma questão fundamental sempre que não tem como fugir, é a cornovisão. Todos nós temos uma cornovisão da vida, de como ela deve ser, como é que é para mim, como é que é para ele e assim a gente vai tendo uma ideia da vida. Mas, nessas discussões, é fundamental o entendimento de liberdade e verdade. Nada vai deixar de passar por aí. Então, toda a filosofia, o início da filosofia, ela busca a verdade. A verdade. O que é isso? O que é a verdade? E a um homem é dada da única coisa que tem na face da terra que quem tem isso é o homem, é a liberdade. O homem é o único ser na face da terra que tem liberdade, escolha de se movimentar, a liberdade. Mas a liberdade, ela está condicionada à verdade. Isso é muito assim porque todo mundo está... Ah, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Às vezes, a gente vê um adolescente chegar, eu sou livre para fazer o que eu quero. não é assim. A liberdade só existe com verdade. Por quê? Eu posso, a partir de hoje, usar droga. Se eu quiser usar droga, eu posso usar. É uma escolha, opção minha. Mas eu estou caminhando para a minha liberdade ou para a minha escravidão? Então, toda vez que essa liberdade for sem responsabilidade, ela não está caminhando para a verdade, está caminhando para a minha escravidão. Então, eu não sou livre para fazer qualquer coisa. Eu posso chegar e dar um tiro em uma pessoa, mas eu vou arcar com isso aí. Eu não vou ficar mais livre, eu vou ser preso. Então, nós temos que entender que a liberdade depende da verdade. E essa verdade é uma busca fundamental na nossa existência que foi da filosofia. Eu estou realçando porque a verdade foi perdida no sentido de procura. quando você não procura mais a verdade das coisas, aí se perde o caminho. Dentro do sentido do pensamento brasileiro, a gente tem que saber o que nos une. É muito importante. Nós estamos unidos por quê? Nós não estamos ficando a vida para ficar brigando entre nós. Nós temos que ter um entendimento e temos que ver o que nos une. Ao mesmo tempo, todos nós temos que ter qual o nosso sentido. o que nós estamos fazendo aqui? Eu vim ao mundo para fazer o quê? É uma pergunta que se deve fazer sempre. Qual o sentido da minha existência? mas vamos passar para outro ponto que é os níveis de entendimento das coisas. Então, quando a gente faz essa pergunta, o que é isso, o que é aquilo, o que normalmente um garoto faz, o que é isso, o que é aquilo? É a questão da filosofia. A filosofia pergunta, o que é isso? para construir um conceito sobre aquilo. Está certo? A religião não é assim, ela diz o que é. Esse é um problema. Enquanto a filosofia busca a verdade, eu quero saber a verdade disso aqui, a religião, ela vai dizer o que é a verdade, entendendo ou não o homem. mas ela diz, a verdade é essa, a compreensão é outra coisa. Então, esse é o nível de entendimento do pensamento brasileiro, o que é isso? Agora, quando você entra, como fazer, eu já sei o que é aquilo, eu estou procurando entender, eu entendi aquilo, deixou ser uma nuvem aqui para mim, passou a entender, aí eu crio uma política. Então, como eu vou fazer com isso? Agora que eu sei isso, como eu vou fazer? É o nível político. E, por fim, vem a questão de fazer. Agora eu vou fazer, que é a estratégia. Nós entendemos, isso é um conceito já, aceito em todos os lugares, mesmo na guerra, em qualquer situação política, isso aí. Então, toda uma estrutura de pensamento vai gerar uma questão política de como fazer. Olha, se há alguma pergunta, eu não ensinei, isso aí eu vou levar onde está a mão e perguntar que a gente tenta esclarecer o que estiver um pouco mais complicado. Outra questão fundamental é entender os quatro pilares da cultura ocidental. O que que norteia uma cultura ocidental, a nossa? São os quatro pilares. Eu não estou inventando, isso aqui é uma estrutura de pensamento que vem se acessando no mundo inteiro. O que que fez a cultura ocidental? É só separar uma confusão que às vezes se faz. Cultura é toda manifestação do espírito e civilização é toda realização desse espírito em questões materiais. Uma ponte, um prédio, esse auditório é uma construção do homem, então faz parte da civilização. Mas a construção do espírito chama-se cultura. Então, eles dizem que tem quatro pilares. O primeiro deles é a filosofia. Foi o primeiro, assim, ponto de apoio que a cultura ocidental se aproveitou para se nortear o seu caminho. Então, os gregos criaram a filosofia, esse pensamento universal, a abstração começou ali. Todo esse processo de conceituar as coisas e entender vem ali do mundo grego. E essa cultura helênica vai chegar aqui ao Brasil. Ela penetra, ela vai em Roma, vai entrando na Europa inteira e vai perpetuando a vida inteira. Até hoje é presente a gente. Todos aqueles pensadores estão presentes aqui. O outro pilar é o código mosaico. O código mosaico e o cristianismo são outros, outro pilar fundamental na cultura ocidental. O que ele quer dizer com isso? Os dez mandamentos. Isso até hoje. Não matar, não roubar, não fazer. Está presente na gente, na sociedade. Foi incorporado a nossa cultura. Honrar pai e mãe, não está escrito lá? Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. O cristianismo entrou também e marcou profundamente a nossa cultura. O terceiro foi já do Império Romano que trouxe o direito romano. Não tem sociedade sem uma estrutura jurídica para que haja justiça social. Então, o direito romano ele é muito forte e marcou a nossa cultura. Claro que teve o código de Amorabi e outros mais, mas foi o direito romano que fez. e essa filosofia, o código Moisarque e o direito romano entraram na nossa cultura. E, por último, a família. A família é a estrutura da cultura. Nós vamos entrar depois em mais detalhes a importância da família. Mas veja aqui, nesses quatro pilares, a filosofia é um pensamento. O código Moisarque é um estrutura de pensamento. O direito romano também é um estrutura de pensamento. Na realidade, existem esses três pensamentos em que a família se apropia e usa para a sua existência. Então, a família é que gerencia todas essas questões que estão aí. Agora, claro que existem tipos de famílias, são outras questões. A família anglo-saxônica, a família que eles chamam particularista, é aquele que o filho chega na maioridade e vai embora e vai construir uma nova família, vai sair do seio materno e vai para lá. A nossa chama-se família clanara, que veio romana. Quer dizer, é meio partenalista, então, fica sobre... o jovem fica naquela proteção da família, difícil de sair de casa, aquela história toda. Então, chama-se a família clanara. Às vezes, o pai, a família responsável por tutelar todo mundo até uma idade avançada. Isso gera um problema também que vai gerar o patrimonialismo. Mas vamos mais à frente. agora eu estou querendo trazer essa cultura que vai chegar ao Brasil. Nessa época que Cabral vem para o Brasil em 1500, está acontecendo na Europa uma revolução profunda na Europa. Aquele sacro Império Romano e que os imperadores, os monarcas exigiam o seu poder, imperadores, reis, tudo isso, isso tudo, nesse período, começa um processo de movimento social profundo. O que vai surgir? O Estado nações. É o Estado moderno. Então, aquele rei que era o Todo-Poderoso, vai passar para um Estado-nação que nós conhecemos hoje. O primeiro foi Portugal a passar nesse processo. Portugal foi o primeiro a passar. Está dando sonorização lá? Não, não é? Então, esse Estado moderno vão se processar. Uma coisa importante, na Europa, ali, nesse período, se falava o latim. O latim. E aí vai acontecer outro processo importante. O latim vai ser colocado quase de lado e vão entrar as línguas nacionais. Vamos dizer, o Descartes, que era francês, era um pensador, ele escrevia em latim, que as universidades medievais, que comandavam o processo todinho intelectual, era tudo em latim. Mas eles começam a escrever na sua língua pátria. Ele começa a escrever não só em latim como em francês. E aí, a língua já vai delimitando um novo contorno daquele grupo que está se formando. Então, vai se formar uma língua nacional. Vai se formar uma língua nacional. e que aí essas línguas nacionais vão definindo um caminho desse processo. E também, no momento que você cria uma língua, vai definindo um Estado, você vai também delimitando a filosofia. Por quê? A filosofia que tinha um contexto universal, ela começa a tentar solucionar os problemas internos de cada nação. Então, essa é a revolução que vai acontecer e que vai chegar em Portugal. Vamos passar para outra. Então, já vamos à preparação de Portugal que vem para o Brasil. É interessante, está escrito ali, a cruz e a espada. hoje mesmo teve uma palestra lá sobre Sacadarua Cabral e Gago Coutinho, que foram dois pilotos portugueses que vieram ao Brasil em 1922. Portugueses. Foi a primeira travessia no Atlântico Sul. E ele estava comentando, como é que esses portugueses tiveram a coragem de fazer uma travessia aérea? Agora, aqui, nesse caso, foi a mesma coisa. então, hoje, a gente vendo o português vindo para cá, pensa que ele veio aqui só para explorar o território e tudo isso, mas não é isso. O mundo era muito hostil, o mar também, o pessoal de marinha sabe, o entendimento desse mundo inóspito que tem por aí, do mar, ninguém sabia, não tinha ideia do que podia ser. mas os portugueses que deram a noite de a gente são extremamente corajosos. Uma coisa que o português tem é a coragem de enfrentar desafios. E essa turma fez isso aí. E também tem que entender o contexto religioso de uma época. Aquele tempo que existia em Coimbra, na Universidade lá, era o saber de salvação. então hoje você faz uma universidade e você não está pensando na salvação da sua alma, está pensando em outras coisas. Mas naquele tempo o ensino em Coimbra era o saber de salvação. Eu queria salvar a minha vida, a minha alma. Então essa estrutura está um peso. Então essa cristandade veio. Quando o Cabral vem para cá, ele vem com 13 naus. Três caravelas e 10 naus. eram 1.500 homens. Tinha piloto, navegador, tinha tudo. Uma estrutura pesada e bem estruturada. Então não vieram para uma aventura. Eles vieram para se aventurar nesse mar. Tanto que sete navios não regressaram. Eles só regressaram em 1501. Ainda foram para a Índia e depois para chegar a Portugal. E sete desapareceram. Então essa estrutura é muito importante saber que quando ele vem aqui para esse novo que vai ser o Brasil, ele vem com essa intenção. Não só a exploração, porque o homem é um ser de necessidade. Todos nós temos necessidade. O homem é um ser de necessidade, tanto materiais como espirituais. então não é só a comida que vai nos alimentar. Então o espírito também vai. Assim como você tem que ter uma ordem material para resolver as questões de mercado, você também tem que ter uma ordem espiritual daquilo que está sendo feito. E eles vêm para cá em 1500. Então é uma hipopéia realmente grande que vai acontecer. o que que acontece? Chegando aqui nesse novo território, eles encontram esse povo que tinha conhecimento de território e era o maior grupo, os indígenas. Na realidade eles eram indígenas, indígenas eram o pessoal da Índia, eram servícolas. E eles não eram brasileiros, eles estavam aqui, não existia Brasil, então eram pessoas que habitavam esse território, mas não eram brasileiros, não tinha Brasil criado ainda, mas ele era o maior índice populacional. O português, quando vem para cá, ele tinha em Portugal dois milhões de habitantes, só que Portugal estava em todo o mundo, em cinco continentes, Macau, na Índia, Goa, e assim por diante. a maior marinha do mundo era a portuguesa. Ele era potente, a Espanha vinha depois, Inglaterra nem tinha chegado aos pés de Portugal. Então, ele vem para cá, muito bem, pode passar. Aqui ele encontra, encontra não, aí ele contrata o negro para fazer a escravidão, para trabalhar na parte dos engenhos. E começa outra etnia que vem para cá. E essa foto aqui é uma foto conhecida, é aquela antiga mãe de leite, e que tem o garoto ali ao lado. Isso é uma foto bem marcante, que mostra como esse processo nosso foi ajeitado dessa maneira. Então, eles vieram para a parte da produção. Tanto o índio como o negro tinham sentido de liberdade profundo, porque o índio tinha liberdade de se manifestar na terra e o negro muitas vezes queria voltar para a terra dele, para a África. Muito bem, pode passar. mas as tradições portuguesas foram muito fortes, porque eles tinham uma cultura muito forte. Isso é um trabalho de Hebré que mostra aquela época da convivência aqui. Então, o português que veio para cá tem que lembrar que ele não trouxe a mulher, a esposa não vinha para cá, ele vinha sozinho. O português vinha sozinho. Então, obviamente, ele começou a se relacionar com índios e assim foi criando uma miscigenação muito profunda. Pode passar. Então, e a gente não vai se estender por esse tema, mas a gente pode imaginar esse início do Brasil em que vinha o português sozinho deixar a família lá. Ele também não queria ficar aqui, ele queria depois voltar para Portugal. O negro também vinha para cá e também queria voltar. O índio também. Então, como é que isso foi se ajeitando para construir uma miscigenação que vai formar essa nação? claro que não foi uma coisa delicada, deve ter muita confusão, muitos problemas, mas isso é que foi a formação da nossa nação, do nosso povo. Pode passar aqui. Como é que a estrutura de pensamento foi surgindo aqui? Eles chamam isso de segunda escolástica. O pensamento escolástico, aquele pensamento medieval que existia em Portugal, esse saber de salvação, ele vem e o jesuíta chegou aqui e fica um período de 100 anos. E esses 100 anos eles começam a trabalhar com os índios na língua tupi e aí começa uma sede e um trabalho no Brasil inteiro com esses jesuítas. Então, eles chamam em termos de pensamento, o primeiro pensamento que vai penetrar no Brasil é a segunda escolástica. Está certo? Aquele pensamento português do início da vinda aqui para o Brasil. Pode passar. Agora, imagina só o seguinte, isso eu queria chamar a atenção, porque é para a gente chegar ao nosso ponto mais importante, que é quando é que uma pessoa aqui viram como é a formação? Chegaram aqui, os portugueses, índios, como é que eles vão chegar, vai chegar um momento e vai dizer assim, eu sou brasileiro. Pense bem, eu sou brasileiro. Eu era português, eu era da África, de Angola, como é que eu sou brasileiro? O índio aqui. Então, isso demorou. Em toda a literatura nossa, não há um momento específico que diz assim, algum livro que vai dizer, foi a tal data, chegou aí, uma identidade, eu sou brasileiro. Não. Mas, os estudos chegam a um momento que mostra um pouquinho desse sentimento. Foi exatamente o que aconteceu ali em Recife, em que os holandeses estavam lá explorando e o pessoal resolveu expulsar os holandeses. então, Buick, que pareça, se juntou ali. Felipe Camarão, era um índio. Está aqui, Henrique Dias, negro. Eles se juntaram aos mazombos. Os mazombos eram aqueles portugueses nascidos aqui, que eram chamados de mazombos pelo pessoal de Portugal de forma depreciativa. Era o mazomba, era o filho de português, mas nasceu no Brasil, já estava aqui. Então, eles que fizeram um contraponto e expulsaram os holandeses. Então, é a primeira manifestação de um sentimento de nação defender a pátria. Claro que tem uma história por trás de tudo isso, eu não vou contar os fatos históricos, mas é o primeiro sentimento. Podemos passar, então. Então, como é que se forma uma nação? Uma nação, como é que se forma? O estudioso diz que é a família e a fé. É estranho, não é? Assim, por que a família? Porque um indivíduo, uma pessoa, esse termo indivíduo é uma construção sociológica para o entendimento de estudos. mas o sujeito sozinho não tem significado desde a Grécia Antiga. Quer dizer, o homem sozinho, o que é o homem sozinho? Vai ter filho? Como é que vai prosseguir? O homem sozinho não tem significado. Uma mulher sozinha não tem significado. A família, sim. Você está sempre ligado a alguma família. porque esse sentimento de família é que vai dar o sentimento de amor à pátria. É a mãe ali, o tempo todo no acalento, dando a estrutura. É o homem que vai mostrando o trabalho na terra, fazendo com que a pessoa tenha amor àquela terra. É dali que eu vou ter o meu sustento. Então, isso vai se formando até que ele tenha amor a essa questão. É muito estranho, às vezes, passar isso e uma aceitação de entendimento disso. E sem fé, ninguém vai a lugar nenhum. Porque a fé é uma coisa que você, às vezes, não tem possibilidade de atingir, não tem força para atingir, e só através dela você tem possibilidade de atingir alguma coisa. Quando uma sociedade perde a fé, ela entra num processo de degradação. O homem, se perdeu a fé, isso não sou eu que estou falando. Os pensadores, até materialista. O Albert Camus, um francês, ele vai dizer isso, o sujeito começa a entrar em desespero, não vai entrar em desespero com 30 anos, 30 anos ele quer ir para a praia, quer se divertir, mas depois ele vai pensando um pouco mais da vida, e ele vai se assustando. Então, ele começa a ficar em depressão e aumento de suicídio vai por aí. Porque ele perdeu a fé. O João Paulo Sá, que você vê aqui no Brasil, ele escreve um livro, que ele era materialista também, escreve um nojo. O livro chama O Nojo. Por quê? Ele diz o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Se eu vou morrer, vou virar pó? Por que que eu vou ser ético? Por que que eu vou fazer as coisas? Não tem sentido. Então, a pessoa entra em contradição. Vamos lá. eu vou ter que andar mais rápido. Eu só vou falar assim, então, porque o pensamento, ele vem em determinado tempo, no caso do Descartes, que é 1596, ele já está, ele expressa um pensamento e esse pensamento vai entrar no mundo. quando ele vai entrar? Em determinado momento. O Descartes, ele vai, é o racionalismo, é a ideia do pensamento francês. Então, ele passou em dúvida muito o tempo da vida, ele achava que ele estava sonhando, ele não estava na vida, ele estava sonhando. Ele não, o que que eu estou fazendo? Ele não estava entendendo, era um homem preparado, formado, tudo isso, e ele não entendia as coisas. Então, ele imaginava que estava sonhando, até que um dia, ele desperta desse sonho, e ele fala assim, se eu estou pensando, se eu estou pensando, eu tenho que existir. Então, eu penso logo, existo, é isso. Mas começa o princípio da subjetividade. Então, isso é uma coisa interessante, que começou a idade moderna do pensamento, que está dentro da gente hoje em dia também. A gente quer conformar o mundo conforme o nosso pensamento, a realidade conforme o nosso pensamento. É o pensamento do Descartes. Eu vou só ficar nisso, para não ganhar o tempo aqui. Então, o Descartes é isso. Eu penso logo, existo. Então, a partir daí, ele constrói a realidade. E assim, nós estamos também fazendo muitas dessas vezes. Nós entendemos o mundo, e aí nós construímos da maneira que a gente quer. Eu vou passar para o outro pensador, que entrou também aqui naquele período que os portugueses vêm para cá. É o João Locke. ele é um médico e filósofo e ele vai dizer o seguinte, ele escreve um livro sobre o entendimento humano, ele vai dizer o seguinte, ele vai contestar o Descartes, ele fala assim, nós não temos ideia inata nenhuma. Quando nós nascemos, nós não temos nada na nossa cabeça. É uma tábula rasa, não tem nada na nossa cabeça, está certo? e a experiência que vai fazer é o entendimento do mundo. Então, é o empirismo, é o pensamento inglês. Mas o que ele queria estar fazendo, porque todo pensamento, ele tem uma estrutura política. O que ele estava querendo acabar é com aquele pensamento do monarca, onde o monarca recebia a herança do pai e assim por diante. É uma herança divina. Aí ele vai falar o seguinte, se todo mundo nasce zero, cabeça zero, e não tem herança divina. Então, ele contata o Descartes para falar isso dessa maneira. Mas o objetivo dele era atacar a monarquia. Então, não temos esse direito de vir do monarca. Todo mundo é igual. Ele também vai trazer a essência do liberalismo, também, que toda filosofia política passa pelo seguinte, todo ser tem um ter. Quer dizer, todos nós temos um ter. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, seja o que for. Então, eu vou conseguir ter isso através do trabalho. É o pensamento liberal, o trabalho do trabalho. Então, o trabalhando, eu vou conseguir isso. Então, era essa estrutura de pensamento do João Locke. Podemos passar. E esse aí foi o que deu a primeira estrutura de pensamento brasileira, assim, o Marquê de Pombal. Então, ele teve um terremoto em Lisboa, em 1755, e ele aproveita, passa a dominar Portugal, e modifica o ensino de Coimbra, daquele saber de salvação, para o saber científico, que ele traz do empirismo, esse empirismo inglês, porque o pessoal da Inglaterra já estava melhorando em questão de ciência, melhorando o progresso da sociedade, e ele percebe isso e quer trazer para Portugal, e traz para Coimbra. ao mesmo tempo que ele faz isso, ele impõe aqui no Brasil, todo mundo vai falar o português. Você pode falar em casa atualmente o que você quiser, mas no comércio, no colégio, na rua, você vai falar o português. Isso deu sentido do Brasil unificado. Ele também queria o Império Alemá e o Brasil indiviso. Já começa com Pombal. Aqui, quem propôs uma separação dentro do Brasil era prevista a pena de morte. E ele traz esse imperismo mitigado. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido e não vai dar, não. O imperismo mitigado é esse pensamento que veio com Pombal para cá, ele expulsa os jesuítas, os jesuítas que estavam aqui no Brasil, ele bota para fora e traz isso aqui. Então, transformar a monarquia absoluta para a Constitucional, o Silvestre I Ferreira é um homem que vai ser o primeiro ministro da guerra aqui e vai trazer os fundamentos do liberalismo. Está certo? Pode passar. Aqui é o Dom João VI. O Dom João VI, ele foi um homem muito importante, ele trouxe a corte para cá, o Brasil trouxe para cá. A monarquia mais preparada da Europa era a portuguesa, a estrutura de pensamento portuguesa, para cá. É criada a marinha em 1808, o exército em 1810, não é isso? Ele cria o Jardim Botânico, a fábrica, ele cria uma série de bibliotecas nacionais, tudo é feito aqui no Brasil, ele dá essa estrutura fundamental para a gente deslanchar. Pode passar. Eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido agora. Bom, esse ecletismo é um pensamento que vai eclodir na França com o Vitor Cousin, ecletismo espiritualista, é um grupo que vai combater o materialismo, o empirismo e o positivismo, são pensamentos que estavam já sendo deslanchados pelo iluminismo francês. E eles vão combater o Visconde Araguaia, que é o Domingo Gonçalo Magalhães, que vai dar o primeiro projeto de nação brasileira. Pode passar. Vai acontecer a independência do Brasil em 1922, não é isso? 200 anos nós estamos nesse período, esse é um quadro pedoamérico, e já vai dando o arcabouço na nossa nação. A primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Pode passar. Eu já estou entrando aqui na Guerra do Paraguai, só para lembrar, em 1864, 1870, e aí a Guerra do Paraguai já provocou o fortalecimento da nossa nacionalidade, porque quem lutou pelo Brasil queria ao mesmo tempo ser entendido que era um brasileiro que tinha definido a paz, tinha que ter proteção. então começa um sentido de amor à Guerra do Paraguai. Pode passar. O Kant foi um pensador fundamental que veio influenciar aqui o nosso pensamento. O Kant, ele faz uma transformação na filosofia, mas não vamos entrar mais na filosofia política dele, que ele também era um construtor do liberalismo e quem vai se aproveitar desse pensamento americante vai ser o Tobias Barreto. E ele vai propor também o liberalismo como um ideal político. Vamos passar à frente, porque senão o tempo hoje... São todos esses pensadores que vão influenciar hoje e sempre estão influenciando a nós aqui. O Hegel foi um pensador alemão o que que ele fez? Ele fez uma coisa interessante, porque ele pegou o Espírito Absoluto, Deus, e botou na história. Então, aquele negócio de tese, de síntese antice, é quando a ideia vem para o mundo, ela vai se lanchar até que ela volta. É o progresso. Então, ele bota o Deus na história do mundo. A verdade se manifesta na história. É por isso que hoje nós temos entendimento da verdade como a história. É o historicismo. Tudo está na história. Ele tira o Deus que é transcendente e bota dentro da história. E justifica isso como progresso. E isso é muito aceito, o entendimento, e aí foi aproveitado esse pensamento. Tudo está na história. Mas se você perguntar qual é o fim da história, ninguém sabe. Então, trouxe o transcendente para o imanente. Depois passa aí, entra o Imax, que ele se apropria de Hegel também, e o Imax fala que não existe o espírito. A matéria antecede a tudo. Ele não está muito interessado na filosofia especulativa, ele está mais interessado na filosofia prática, entendeu? nas questões econômicas. Ele reduz tudo à questão econômica. Tudo resolve na questão econômica. E aí, a partir daí, esse pensamento vai penetrando em todos os segmentos que tem, e a pessoa entende assim. E quem que deu apoio também a Eranir Hegel, tem um pensador folbar, alemão, ele vai dizer o seguinte, no livro dele, Essência do Cristianismo, ele não diz que foi Deus que criou um homem, foi um homem que criou Deus. Ele investe a situação. Veram bem como é que vai se processando? E tem o outro, o Freud, ele vai dizer que um homem que acredita em Deus é um homem infantil, é um infantilismo, porque ele diz que quando ele é pequenininho, ele pega na mão do pai, o pai levá-lo. Quando ele fica adulto, ele pega na mão de Deus. Não tem mais o pai, então é um processo infantil. Isso tudo foi criando nas pessoas que muita gente acredita. Eu não vou entrar em debate aqui, mas tem gente que acredita. Então, por isso que às vezes a pessoa até tem vergonha de dizer que é religiosa, porque vão dizer que ele é infantil e não acredita nisso. Alguém precisa conduzir um neném. Então, ele vai criando a questão do maximo, onde todas as questões são reduzidas às questões econômicas. As relações entre pessoas é econômica. As relações entre classes é econômica. Não tem nada além disso. Então, você vê nas discussões aqui, quando começa a coisa, que tudo é econômico e social já entrou nesse terreno. E ele construiu um pensamento forte que entrou também aqui no Brasil. Depois, outro pensamento, outro pensador, pode passar, Augusto Conte, que foi o criador do positivismo, ele entrou também no Brasil, aqui no Flamengo, no Benjamin Constant, tem um templo do positivismo lá, a igreja do positivismo. O que ele fez? Ele reduziu tudo à ciência. Então, naquele tempo, a revolução industrial e tudo isso, fez que a ciência fosse a dona da verdade, o mundo, a religião acabou, aquela filosofia acabou, o que importa é a ciência. Então, ele quis entender a sociedade, o problema da sociedade, como é que ela se movimentava cientificamente. ele vai criar a sociologia, a sociologia vem de Augusto Conte. Ele entrou nas Forças Armadas, o positivismo, através de Benjamin Constant, a estrutura do pensamento militar inicial é Augusto Conte. Mas ele ficava em cima do muro, com muita gente, entre esse materialismo ou o progresso, porque ele é que fez, a ordem e progresso é dele, o pensamento de ordem e progresso. Quer dizer, uma sociedade ordenada teria progresso. Mas ninguém pergunta o que esse progresso é. Todo mundo fala em progresso, progresso, progressismo, mas o que é progresso? Fazer o quê? As pessoas imaginam que o homem vai melhorar sensivelmente. Ele vai melhorar porque vai ter uma casa melhor, vai ter ar-condicionado. Mas o homem é o mesmo sempre. O Shakespeare já viveu em outra época, mas nós continuamos a ser da mesma maneira até o final dos tempos. Ninguém vai ser bonzinho o tempo todo. A natureza mesmo está mostrando isso. O processo civil decisatório chegou ao ponto máximo, nós vamos ter guerra. Estamos em guerra, Ucrânia e Rússia. O homem não vai criar esse reino dos céus aqui. Nós vamos mudar. Mas ele diz que o progresso vai acontecer. Bom, e entra aí. Vamos passar adiante. O positivismo tem todos esses segmentos que se hão estudado. O político autoritário foi no tempo de Júlio de Castilho, Bosta Mineira, e o Gaúcho lá, que deram a questão do Getúlio Vargas, que deram o Estado Novo. Eu agora vou chegar e vou tentar encerrar porque isso não vai dar. Pode passar. Então, chegar em Tobias Barreto, esse é que vai identificar o primeiro pensamento brasileiro. O Tobias Barreto é um sergipano, mameluco, um homem com uma cabeça maravilhosa e ele se forma na escola de Recife. Ele morre com 50 anos, deixa oito filhos, mas ele lhe escreve em alemão. Ele tinha um jornal lá em Recife em alemão. E ele conhece Kant, conhece a estrutura de Kant, do pensamento kantiano. então, ele vai criar, eu vou, senão a gente não vai conseguir chegar ao finalmente, um pensamento de Tobias Barreto, que é o primeiro pensamento brasileiro, que chama-se culturalismo. Porque ele dizia o seguinte, isso o Kant falou, todo fazer, toda coisa que eu faço na vida, um sapato, uma cadeira, uma camisa, seja o que for, quando eu vou fazer, eu tenho contraponto um mundo moral. É moralmente correto eu fazer isso? Vale a pena eu fazer o que eu estou fazendo? Então, você está sempre nesse contraponto entre o fazer e o mundo moral. Mas ele não dizia o que estava isso, então chamava-se o abismo kantiano. O Tobias Barreto lê isso e vai dizer, interpretar, e vai dizer que esse abismo entre o fazer e o mundo moral é a cultura. É a cultura que se processa todas as coisas. Então, todo o ato nosso de fazer qualquer coisa tem um lado moral. E essa cultura vai se formando essa estrutura nacional. Então, esse é o entendimento que Tobias Barreto vai dar de cultura lirma. E aí vão outros pensadores, vão trabalhar em cima disso aí. pode passar? Eu vou passar adiante, porque não interessa. Toda essa turma vai estudar esse culturalismo. Aquela turma inicial ali, estudando a escola em Recife, o Graça Aranha, que vai dar o conceito de brasilidade, Graça Aranha estuda lá também, Cama Cascudo lá Natal vai ter outros estudos, e essa turma e essa turma toda vai trabalhar em cima desse culturalismo. Mas, para o inquívio que pareça, até hoje, o Brasil não criou uma filosofia política. Nós não temos. Nós não sabemos como é que nós temos em termos políticos. Não está definido. Essa discussão não chegou. e o próprio Kant fala que os países desenvolvidos tiveram uma filosofia. Os países dependentes não criam uma filosofia. E o Brasil ficou nessa. Nós, na Faculdade de Filosofia, você não estuda filosofia brasileira. É uma coisa impressionante, até hoje. Bom, e aí, vou encerrar aqui, porque já, senão, pode passar. é que lá no curso a gente tem a questão da cultura e da arte muito importante para a estrutura do pensamento da brasilidade. A cultura, a arte, são fundamentais para a gente estruturar a nossa alma nacional. Pode passar, só para lembrar aqui, nós falamos lá, nesse curso, 100 anos da Semana de Arte Moderno, o movimento talentista e os 200 anos da Independência. E temos, pode passar, que eu vou encerrar, tá? Pode, Ivan, mais um minutinho. É só para jogar aqui a proposição de estudo. Aqui mostrando, o Brasil é uma potência? Eu tenho levado isso aí e muita gente, eu não estou falando para a potência que quer sobrepor as outras nações, ser superiores, não estou falando disso. Eu estou falando uma potência, o Brasil é ou não é uma potência? e uma coisa é estranha, o Brasil, a dimensão que ele é, a riqueza que ele tem, a estrutura cultural que nós temos, a riqueza nossa cultural, profunda, e parece que a gente não assume esse Brasil que é uma potência. então uma das proposições do curso é justificar se é ou não é uma potência. Eu estou deixando aqui só em termos de pensamento. A outra é as Forças Armadas são uma estrutura nacional? Porque, se a gente analisar, isso também é uma questão importante para pensar em termos de reflexão. Todos os países pretensamente grandes e desenvolvidos, ele tem Forças Armadas. Se você pegar os países comunistas, a Rússia e a China, ele tem Forças Armadas bem estruturada e respeitada. Se você pegar um país democrático, você tem os Estados Unidos, as Forças Armadas são bem estruturadas e respeitadas. Então, só aqui no Brasil, desculpe, eu estava falando isso, há essas interpelações, há uma ruptura. enquanto existe isso, não entende que ela é uma estrutura. As Forças Armadas estão no Brasil inteiro, principalmente ali na Amazônia. Quem conhece o processo do Cala Norte, eles estão ali. E quem vai dar essa estrutura de segurança? Então, isso tem que ser refletido. Nós não podemos ficar no interesse dos outros. E, por último, eu estou puxando sardinha agora para terminar, aeronáutica. aeronáutica, ela é uma arma nova e ela acontece num momento importante e foi com o Batelomeu de Jumão, um brasileiro, que montou a primeira estrutura de pensamento do mais pesado que o ar. Foi o Batelomeu de Jumão na corte portuguesa de Dom João V. A Amazônia, hoje, ela tem uma população rara e feita. e os estudos que estão sendo feitos para que, em 2050, a nossa população não vai crescer. Nós estamos com 212 milhões de habitantes. Ela não vai crescer, porque hoje ninguém tem mais de dois filhos, ninguém tem mais, nenhum casal está querendo ter mais de dois filhos. Então, está parando. Então, imagina-se que o Brasil vai ficar com essa mesma população. Se a gente tem essa população rara e feita lá na Amazônia, quem que vai tomar conta lá? Porque os interesses estão aí. Eu, quando eu fiz o curso na França, lá de Estado maior na França, na aula de geopolítica, o general francês, ele chegou e falou, tinham cinco estrangeiros, eu era um deles lá, isso em 1889, 1990, quer dizer, já tem tempo, ele falou que a Amazônia era internacional, que a Amazônia não pertencia só ao Brasil, quer dizer, lógico, tem outros países da Amazônia, mas ela era de uso internacional. Isso em 1990, aquela do muro em Berlim. Então, há essa cobiça pelo Brasil. Então, quem vai resolver essas questões, não sei, então, eu estou terminando aqui, que não adianta mais, o tempo está passando, mas dá para ter uma ideia de um pensamento. Uma nação que não tem um próprio pensamento é igual a uma pessoa. Uma pessoa que não tem pensamento, ela vai ser tutelada por outro. Se eu não sei para onde eu vou, eu tenho que pensar, papai, o que eu faço, mamãe, e fica na situação, mesmo que seja adulto, não sabe para onde vai. Então, uma nação tem que ter um pensamento. Isso é fundamental, porque como é que ela vai agir. E no curso eu pergunto se você ama realmente o Brasil? Uma das perguntas, você ama o Brasil? Porque é um sentimento que depende da pessoa. Eu amo isso aqui? E o que eu faço por ela? O que eu faço pela minha terra? Eu pedi para escrever, cada um escreveu a sua coisa. Eu amo essa terra? O que eu faço? Ou só reclamar? Ou só reclamar? Ou eu faço alguma coisa? Então, essas questões são, eu considero importante, desculpe o tempo aqui, mas de reflexão, porque eu acredito em um Brasil que é forte, é uma potência, quem conhece o Brasil todo, mas quem faz isso são nós, os homens, não é? A gente não pode estar dividido e prestar atenção, porque senão, daqui a pouco, vem outro e toma isso aqui. que é uma ameaça constante, porque foi verbalizado, é pronunciado, há um interesse, velado ou não, não para a gente ficar amedrontado, mas se você não tomar conta da sua casa, alguém vai tomar. Eu encerro aqui, Ivan, está bom? Se alguém quiser alguma pergunta. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Professor, o senhor fez menção às descobertas marítimas dos portugueses. Eu estava lendo um livro, aí o título do livro é 1421, e o autor é um comandante da marinha aposentado, onde ele demonstra que, na verdade, quem descobriu as rotas marítimas foi a China muito tempo antes, e que os portugueses, na verdade, se basearam nas rotas chinesas para fazer o que nós chamamos de descobrimento, da Índia e Brasil, etc. Por gentileza, dado o vasto conhecimento do senhor, qual é o seu ponto de vista? Eu não sou conhecedor profundo, não. Perdão, viu? Eu não sou um estudioso do assunto. Claro, eu já ouvi falar sobre essa possibilidade. Tem sempre uma especulação, não é? É isso, é aquilo. Mas quem, na realidade, saiu pelos mares foram os portugueses e que chegaram aqui. Agora, se tem relato que veio pelo canal de Bigo e essas outras movimentações, pode até ter existido, eu não sei. Eu não sou lá, no curso tem a Maria Beltrão que fazia essas especulações, como é que o homem chegou aqui e tudo isso. Mas, em termos práticos, o que eu entendo é o seguinte, quem chegou aqui foi o português. Posso fazer uma colocação? É que, esse livro eu não conheço, mas tem um livro, Colonizadores, não sei se leram por aí, que veio em conta até do que eu ia perguntar. Já te passo aí o... E, nesse livro, Colonizadores, deve ser isso que eles querem dizer, eles falam que os chineses que estão voltando agora a se espalhar pelo mundo, que eles, antes dos portugueses, nesse livro Colonizadores, é um livro que foi lançado há coisa de dois anos, eles estavam no mundo inteiro e se recolheram, eles não conseguiram se confrontar com a expansão dos portugueses e voltaram para a China continental. Então, deve ser mais ou menos por aí. E isso aí vai ao encontro de uma coisa que nós não temos aqui. Quando você falou que nós não temos um pensamento brasileiro no sentido de filosofia, de começar da filosofia e chegar, passando pela política, chegar à estratégia do Brasil, a gente vê uma coisa interessante. Eu estava lendo há pouco tempo que a Rússia, que hoje também volta a ser expoente no mundo, assim como a China, esses dois, principalmente, eles têm uma coisa chamada plano de país, coisa que nós não temos. Nós começamos a ter um arcabouço de um plano de país com aquele PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, que depois foi transformado pelo Fernando Henrique Cardoso em PP Alpha, Plano Plurianual, e que o ex-presidente Lula, ele, após o seu primeiro ano de governo, ele acabou com isso. Então, o arcabouço que nós temos de um plano de país foi eliminado no primeiro governo, no primeiro ano de governo do Lula. E isso daí é fundamental, porque, nesse artigo que eu li, falava que a Rússia, desde o tempo dos Kizares, tinha esse plano de país, passou pela União Soviética, e hoje retoma o seu plano de país. Entre outras coisas, o plano de país da Rússia fala da busca dos mares quentes. Isso é fundamental, isso aí flui no pensamento de país russo. É por isso que a Rússia foi entrar lá no Afeganistão, porque ela quer sempre ter uma ligação com os mares quentes. A China tem lá seus nove milhões e poucos quilômetros quadrados, mas ela, muita gente se esquece que ela só tem 20% do seu território agricultável. é por isso que ela é interessada na cultura do Brasil aqui. Porque como é que ela vai alimentar aquele um milhão? Estão dizendo agora que é um milhão e quatrocentos, mas era um milhão e setecentos, não sei onde morreu tanto chinês. Como é que vai alimentar esse pessoal? Isso aí vem porque elas têm desde os tempos de Antães lá um plano de país. Ela tem que ir para fora do país para crescer. Entendeu? Então, vem aí o encontro da que a senhora falou a respeito deles se espalharem pelo mundo. E, obviamente, como o português, dentro daquele espírito de empreendedor das grandes navegações, ele se lançou ao mundo e com toda vontade. Eu sei que eu até te elogie por ter conseguido sintetizar tudo isso nesse tempo que teve aqui. porque é muito difícil a gente ver isso tudo. Mas, então, o português, por que ele resolveu brigar com o Papa para conseguir o Tratado de Tordesilhos e não o Tratado das Semelhas Náuticas a Oeste? Porque é dentro do espírito de se lançar. Então, eu acho que se uma coisa que o Brasil tem que ter aqui, alguém tem que criar isso, nem que seja agora, antes tarde do que nunca, é um plano de país. e vai ter que ser alicerçado em cima justamente desse pensamento de país, desse pensamento de brasilidade, desse pensamento brasileiro, para poder fazer isso daí. Não sei se eu cheguei ao encontro aí, eu acabei falando mais do que devia. Falar bem, muito bem. Foi apresentado por um grupo lá em Brasília, um plano, o Rocha Paiva está à frente. Luiz Eduardo, o Rocha Paiva, não é? Então, foi apresentado este ano um planejamento de país, até interessante trazer o Rocha Paiva aqui para fazer a apresentação desse trabalho. Só um outro aspecto. Bom, vou ter que entrar nessa parte. Tudo passa pela educação. Item principal, desculpe interromper, hoje, mas ontem eu tive uma experiência fantástica com o curso de extensão cultural da mulher. Foi abordada a participação da mulher no processo da independência. A título de introdução, fiz projetar a comemoração do centenário da nossa independência. projetando aquela exposição de 1922. Curiosamente, a plateia e as senhoras todas cantando o hino da independência. E, ao término, parabéns, até cheguei a me emocionar com aquilo. E, hoje em dia, as crianças cantam o hino nacional? Pelo menos, não. E, olha que, lá atrás, em 1915, no clube militar, foi instituída a Liga Brasileira contra o Analfabetismo. Visava chegar a 1922 com o país alfabetizado. Sete anos antes. em 1922, para a exposição que foi feita aqui, primeira exposição internacional, houve um apoio maciço da mídia, dos jornalistas, pressionando o governo para que houvesse aquela comemoração toda, tudo aquilo que foi feito. E, hoje em dia, o que a mídia faz com o nosso país? Outro problema. E, olha que, depois, para o Sesc Centenário, em 1972, nós tínhamos até um obral voltado também para a alfabetização. E, até recentemente, governo muito recente tinha lá como lema pátria educadora. Educadora de quê? Então, tudo vai passar pela educação, para nós termos efetivamente pessoas pensando Brasil e com a população verdadeiramente voltada para isso. Boa tarde, ao senhor. E parabéns pela sua apresentação, realmente muito enriquecedora. Fez aí uma viagem bastante interessante. O que eu ia perguntar, efetivamente, no início, que eu estava pensando, foi respondido pelo coronel Ivan, pelo general, também falou um pouco agora, era exatamente o seguinte, eu vejo a nossa nação, o nosso país, como um país, assim, muito complexo no aspecto político, talvez, exatamente por conta do que o senhor explicou aí em termos filosóficos. Nós estamos sempre em alternâncias de esquerda, direita, e o que acontece? O pensamento de esquerda, ele é um pensamento realmente que não é um pensamento democrático de unificação, ele é um pensamento que desagrega, porque o interesse é de minoria, privilegiar a minoria para manter a maioria de uma maneira controlada, doutrinada. E o que acontece, então? Por que os governos militares que ficaram 21 anos podiam ter feito mais por essa unificação, por essa brasilidade, por esse sentimento mais efetivo? Isso é o que eu queria colocar para o senhor. E um adendo ao que o general falou, eu aprendi isso há coisa dos 25 anos atrás, com uma senhora que era vice-presidente do Banco Mundial, ela fez uma palestra aqui na Firjan, dizendo um comparativo do desenvolvimento asiático e o subdesenvolvimento da América Latina. O que aconteceu lá na Ásia é que, no pós-segunda guerra mundial, o Japão, que dominava lá, era o hegemão do bloco asiático, orientou os países que ele comandava que investissem no ensino fundamental. E aqueles países que praticamente eram monoculturistas, se tornou o maior berço de tecnologia do mundo. É a prova em um contexto de que só a educação é capaz de levar uma nação, um povo ao seu desenvolvimento. Aqui na América Latina, ao contrário, o que se fez? Tirou-se a autonomia do ensino fundamental de base, que era de governo, passou para a iniciativa privada e deixou o privilégio para terceiro grau. Só os filhos da elite que estudam em colégios particulares bons, inclusive os militares, são capazes de fazer boas universidades e bom ensino de terceiro grau. Então, houve uma inversão enorme. Nós abandonamos a base, o Brasil abandonou a sua base infantil e vai criando gerações e gerações de adultos sem cabeça, sem pensamento, sem nada para construir uma nação. Desculpe, eu alonguei um pouco, mas é isso que eu queria contribuir aí. Eu não sei se eu vou responder, só uma questão aqui. Esse, isso foi falado, é perfeito, é concertivo, mas essa questão nossa passa por aqueles elencos daqueles pensadores que estiveram depois que eu falei de Tobias Barreto. O Brasil como nação, jovem nação, ela tentou recuperar um tempo perdido. Primeiro que, quando é feita a república, não tinha um sentimento nacional do que estava acontecendo. Então, houve uma coisa que aconteceu e isso foi passado. Eles tentaram pelo instrumento que eles chamavam autoritarismo. Esse pensador chamava autoritarismo instrumental. então, eles queriam, através, quase de uma forçação de barra, tentar resolver passar o tempo que foi perdido. Então, o Francisco Campos foi um pensador que colocou essa questão da educação. Ele tentou. Ele tentou acabar com o bacharelismo, só universidade, sei o quê, o ensino técnico, foi colocado o ensino técnico. Mas tudo isso foi aos trancos e barrancos, mas não resolveu a questão. Mesmo em 64, novamente, autoritarismo instrumental. E tentar forçar uma situação, mas não acontece. Porque também não tem uma filosofia política. O que é que nós somos? Porque quando começa isso em 20 e 30, a se definir por caminho que vai, você tinha o coletivismo lá, o fascismo lá da Itália, o comunismo e tinha o liberalismo, o capitalismo aqui da América. Todos eles começavam a cambiar a queda da Bolsa lá em Nova York, em 20. Então, gerou um problema. E o Brasil ficou nem um lado nem o outro. Ele entrou no corporativismo. Então, ele não pegou o coletivismo, fascista, aquele negócio todo, nem o liberalismo americano. Ele ficou no corporativismo. Então, vem essas estatais todinhas, essas estatais todas que tem, é toda uma estrutura pesada e não sai disso. Agora, se você não tem uma filosofia política, parece bobagem, não é? Estou falando, estou falando. Você define, você é um presidente, ele assume, tem uma filosofia política, ele não pode mudar. Mas, se ele é um pouco de esquerda, ele vai mudar toda uma estrutura e prejudicar. Aí, vai direita, tenta, aí fica nessa balança que não resolve nunca, entendeu? E o tempo está passando e nós vamos morrer e não vai resolver a questão. Então, é complexo. É uma coisa complexa para ser resolvida. Mas, eu acho que tem que estar unido e pensar o Brasil, não é? Não os interesses pessoais. Só a gente olhar para uma Austrália, uma nova Belém, que tem os 200 anos que nós temos de independência, e, por lá, aquilo é um projeto de nação que tem um projeto, que tem uma filosofia, que chegou ao que eles são hoje. Exatamente. Normalmente desenvolvido por 200 e poucos anos e a gente por 200 anos... Exatamente. E tem um fator complicador que entrou nos tempos nossos aqui, que foi construído. A nação, ela é formada pela família e pela fé. E teve uma escola de Frankfurt, não sei se eu já ouviu falar da escola de Frankfurt, alemã, era um judeu, marxista, e eles criaram o instituto lá. Era antes do Nazismo, esse era 20, 30. Quando o Nazismo surge, eles saem dali e vieram para os Estados Unidos, em Chicago e ficaram para ali. Essa é a escola de Frankfurt. Tem Marcuse, Adorno, uma série de pensadores importantes, Habermas, Hockerman, eles foram para... saíram da Alemanha. E aí, eles chegaram nos Estados Unidos e viram aquela pujança americana do capitalismo, e falaram assim, esse pessoal projetado aqui não vai mudar. Eles não vão mudar porque tem a sua casa, tem o seu carro, tem a sua comida, e não vão entrar nessa jogada. Então, eles vão criar uma coisa impressionante, que chama dialética negativa. O que que eles chegaram à conclusão? Eu não consigo atacar o capitalismo para mudar a estrutura e o nível suportado do mundo inteiro, né? Então, eles chegaram à conclusão o seguinte, eu tenho que acabar com a família. porque eu só acabo com a família, eu destruo tudo. Logicamente, depois que destruir, depois ele vai construir da maneira que ele quer. Mas como é que aconteceu isso? Eu não tive dificuldade de entender esse processo, que é muito delicado, eles entraram no mundo acadêmico, e aí, em maio de 68, em Paris, teve uma manifestação. Eram jovens que estavam na rua reclamando, era proibido, e proibir. Não sei se... Isso é 68, já tem um tempo, né? Eu era também adolescente lá, não entendia. Mas o que que eles estavam criando ali? Eles estavam atacando o poder do pai, porque o pai era o sustento do pensamento familiar, então o pai estava oprimindo a mulher, estava oprimindo os filhos, e começou esse processo da opressão. Está oprimindo. Então, eu tenho que me libertar desse pai que está me atacando. E aí, ele foi destruindo a família. Começou pela figura paterna e assim por diante. Então, esse processo da opressão, tudo é oprimido, sou oprimido, né? Não posso isso, não posso aquilo, porque ele está fazendo isso comigo. Então, começou a destruir a família. Se você destruir a família, você não tem mais jeito. Você não consegue mais juntar mais nada. Porque você tem que estar ligado à família. mesmo que você não case, você está ligado à família dos seus pais. Se você cai e tem filho, você é o criador da família. E assim a tradição vai sendo passada. E assim que a nação vai continuando, nesses valores que tem aí. Mas se você acabar esses valores, é o que está acontecendo hoje, e você não sabe como é que vai parar. Então, é muito delicado, você tem que ter uma estrutura muito forte para aguentar isso, porque a pancada está em tudo que é lugar, né? Então, como fazer isso? É uma guerra. Mas a gente tem que conviver com a guerra, porque aí o Herácto vai fazer. A guerra é a mãe de todas as coisas. A guerra é a mãe de todas as coisas. Mas é isso, eu vou ser breve. Vou pegar um pedacinho de cada fala, porque nós estamos vivendo um momento atual de muito medo e preocupação. O coronel falou muito bem ali no Púlpito quando ele disse que o Brasil interessa a todos e ninguém é bonzinho. O Ivan, quando acrescentou, dizendo que a Rússia, a China, eles têm interesse em criar uma nação única. O general foi cirúrgico quando disse o que falta no Brasil é a educação. O nosso amigo aqui em cima colocou várias interrogações, citando a Austrália, desenvolvimento da Austrália. O que está acontecendo? Fidel Castro era vivo ainda e o alto escalão do Politburo esteve em Cuba em uma reunião estratégica. E estava presente lá um brasileiro, chão de fábrica, onde foi decidido que deveria se criar uma revolução de proletário no Brasil. Mas por que no Brasil? como bem disse o coronel, o Brasil interessa a todos. Esse sujeitinho, hoje, ele quer voltar a ser presidente. Ele é muito perigoso. E o que está acontecendo na América Latina? Não precisamos de binóculo para enxergar. Começou em Cuba, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Nicarágua, Chile, Argentina, mas o filé mignon é o Brasil. Nós temos que segurar e não permitir que o Brasil vá à bancarrota, porque senão acabou o mundo. O agronegócio, hoje, é o que segura tudo. O nosso PIB é um dos maiores da história. Nós temos deflação no país. Isso não pode mudar, tem que continuar, porque, a partir de 2023, como bem disse, o coronel mostrou, o Brasil é grande, é uma potência. e o poder está nas mãos das forças armadas. Na minha infância, na minha infância, meu pai era militar, eu vivi a minha escolaridade toda na época do regime militar. E sou muito grato por aquilo, porque eu aprendi muito, fui muito bem educado. Eu vejo crianças, hoje, e comparo com a minha infância, me dá tristeza. Era só isso. Muito obrigado, coronel. Obrigado, Ivan. Eu acho que ele já falou tudo aqui, eu acho que todo mundo entendeu. Eu só acho o seguinte, para terminar aqui o raciocínio, tem um pensamento seguinte, quem tem medo escuro, não vê as estrelas. Então, a gente não tem que ter medo. Então, o homem de bem, não vai ter medo de nada. Vamos enfrentar tudo o que vier pela frente aqui. Mas unido, não é só as forças armadas, eu acho, somos todos nós, não é isso? Eu peço uma salva de palmas para o nosso... Olha, é por isso que toda quinta-feira eu fico contente de ter esse encontro com todos vocês aqui. Eu quero pedir ao nosso primeiro vice, comandante Ulisses, que leve e traga ao coronel Araquém uma recordação e os agradecimentos do Clube. coronel Araquém, agradecemos a sua palestra que nos deu outros horizontes. Muito obrigado. Muito obrigado. muito obrigado a todos. Só relembrando... E aí Legenda Adriana Zanotto